Ele vai. Ele vai em bando? Máximo dois ou três. Mas vai conversando? Não, porque se ele conversar, a caça espanta. Então, ele vai quieto. Vai quieto, na surdina. Ele tem aquele planejamento, aquela estratégia. Imagina, pá, quietinho. Ninguém fala com ninguém. Atirou. Foco, atirou. Objetivo. Enquanto isso, as mulheres ficavam aonde? Onde ficavam as mulheres? Em casa. Cuidando da trole. Exatamente. Ou cuidando de plantações, da horta, com as crianças lá, arruma as crianças, vai para a escola. Aí a mangueira resolveu que agora chegou a hora de manga. Uma mangueira dá uma manga só? Não. O que acontece com a mangueira? Ela alota. Aí você vai falar, não, vou pegar uma manga sozinha e vai estragar tudo. Pera, deixa eu chamar a vizinha. Aí ela já chama a vizinha, já chama a outra vizinha, a vizinha que é responsável pelos filhos. Já traz todo mundo. Aí as crianças já começam a brincar, uma sobe na coisa, a outra já fica lá de baixo gritando, mais para cá, a outra. Não, mais para cá, ali tem outra. Ali não sei o quê. Não, joga que eu pego. É quieto. Não tem nada de quieto. A mulher não é quieta. Ela anuncia. Ela chega. Ela não passa despercebido em nada. E aí ela está assim, ela está ali na manga, ela fala, vem aqui, menino, que você vai cair. Não é assim, a outra já aqui, o outro já juntou, já pegou, já pôs a chupeta na boca de um. Ela vê tudo, ela coordena tudo, ela controla tudo. porque a mente dela já foi criada para ser assim, para ter uma visão sistêmica, agilizada. Ela já aprendeu desde pequena que quando eu tenho um relacionamento interpessoal apurado, quando eu tenho cuidados, quando eu sou sensível em falar e quando eu opto pela comunicação assertiva, não agressiva, assertiva, porque agressiva, o meu eu invade todo o espaço ou quase todo. Então, os outros ficam com um pedacinho pequenininho. Aí eu tenho a comunicação que ela é omissa ou permissiva. Que é assim, eu estou me comunicando, mas eu não consigo expor. A pessoa ou os outros ocupam o diálogo maior do que eu. Então, o meu eu fica pequenininho. Então, eu permito e me omito. E eu tenho a comunicação assertiva, que é falar a coisa certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Adianta eu falar para o filho A se o problema está com o filho B? Não, eu tenho que falar para ele na hora certa, não vou chamar todo mundo, eu tenho que conversar com ele. Então, ela já treinava feedback. Quando ela vem para a empresa, ela vem pronta, gente. Ela vem administrando o tempo, ela vem planejando, ela vem organizando, ela vem com relacionamento interpessoal. Ela consegue se comunicar. Ela chega e explode. E amedronta. E amedronta. Porque o homem estava acostumado com uma mulher em um estilo X. De repente, a mulher começa a ter um estilo Y. Automaticamente, o homem também começa a se modificar para se adaptar. Nas empresas e nas relações. Se a gente olhar as relações hoje, as relações estão em adaptações. Não existe certo e errado. Sabe? Ah, aquela verdade absoluta. Para um casamento tem que dar certo. O homem tinha que trabalhar, a mulher tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos, não era? Não. Hoje a gente tem a mulher que trabalha, o homem que cuida dos filhos, o homem que leva na escola, o homem que... O pai que olha a lição de casa. As crianças estão muito mais próximas dos pais do que antigamente tinha. Antes os pais não conversavam com os filhos? O filho não se sentia à vontade para contar muita coisa. Uma menininha, por exemplo, não se sentia à vontade em contar alguma coisa para um pai. Hoje a gente percebe que houve uma aproximação. Então, nós tivemos aí e estamos tendo um período de adaptação da nossa sociedade nos relacionamentos. o feminino e o masculino. E quanto mais rápido a gente conseguir achar qual é esse caminho, melhor. Mas como nada muda, vocês que são da era digital ainda sabem muito melhor que eu, a gente está trabalhando com uma mudança constante. O que eu estou falando aqui para vocês está se modificando. Quando eu sair lá fora, já é outra coisa. por mais conectado que a gente está, eu sou da era antepassada. Se eu tenho uma dificuldade, gente, eu não estou achando esse vídeo, não consigo baixar tal coisa. Vem uma criança de 3, 4 anos de idade, cata o negócio da minha mão, em 30 segundos, pega e faz. E eu fico com aquela cara de pamonha que não sabe o que faz vendo que uma criança pode dominar nesse sentido. Que é muito positivo, gente. Tem muitas coisas que aconteceram que são muito positivas. Essa conexão com o WhatsApp, conexão com o LinkedIn, conexão com o Face, com todos os aplicativos que a gente tem. se aqui é uma música sebacha, isso é uma facilidade bacana. Você consegue encontrar pessoas que você não via há anos, de distância, de outros países. Mas, como tudo tem prós e contras, nós também temos que ter muito cuidado com os contras. Porque a sua comunicação pode só ficar digital. E ninguém beija na boca digital, né, gente? O beijo na boca continua sendo bom, né? Então, a gente tem que tomar uns cuidadinhos aí para não extrapolar. Até mesmo para a gente continuar com aquele contato com os filhos, que é importante. Porque dependendo da proporção que isso ganha, você não consegue nem entender o que está acontecendo com o teu filho porque você não sabe. Ele está tão isolado que ele não partilha. Mas, trazendo isso de novo para dentro da empresa, o que a gente tem? A gente tem várias gerações dentro de uma empresa. A gente tem várias gerações tentando encontrar um caminho para trabalhar juntos. Então, tem aquelas pessoas que são mais velhas, que têm experiência, sim, que conhecem processos, que conhecem muito bem como implantar tudo. E a maioria das coisas não mudou nesse sentido. E aí, a gente tem esse pessoal jovem, cheio de criatividade, cheio de energia. Ruim? Não, não. Muito bom. Mas que acredita que já sabe tudo. Aí, ele já quer entrar na empresa e ele já quer um cargo de liderança. Porque liderança é legal. É isso que eu quero. Ele já não se preocupa mais em ter o carro dele, que antes, a primeira aquisição de alguém era fiz 18 anos e vou comprar um carro. Tenho que comprar minha... Não. Hoje não é mais importante porque as coisas mudaram. A gente tem aí o Uber, tem o 99. Eu não vou. Eu quero beber, eu quero ir para a festa, eu não quero dirigir, não quero perder minha carta. Então, o que eu vou gastar de multa, o que eu vou gastar perdendo minha carta, comprando um carro, pagando IPVA, ponto seguro, pagando estacionamento, eu vou de Uber. nós tivemos um decréscimo de 33% a menos de carteiras de habilitação sendo geradas de dois anos para cá. 33%. Dá uma olhada no que isso pode impactar na nossa sociedade, no nosso mundo. porque, olha, se 33% a menos estão comprando carros, tendo uma habilitação, é porque não estão comprando carros, certo? Se não estão comprando carros, as montadoras de carros estão desesperadas, porque já houve uma queda absurda na produção automobilística. O que está mantendo as montadoras hoje é o transporte público. Aumentou. Mas isso não é o suficiente. Então, quer dizer, a cara das transportadoras também vai mudar. Aí você tem aplicativos que fazem tudo. Você pode fazer compras, a tua geladeira pode gerenciar o teu estoque, o teu cardápio, pode mandar e-mail, você pode assistir televisão, porque já tem uma peça só que faz tudo. Então, assim, as coisas estão muito rápidas. E aí fala assim, o que eu faço com essa galera criativa e maravilhosa que está vindo aqui para eu gerenciar, porque a gestora sou eu. Ele quer, mas assim, ainda sou eu. Como que eu faço para gerenciar num mesmo cenário pessoas que estão vindo com muito conhecimento da parte tecnológica, mas pouquíssimo conhecimento comportamental. Nada de comportamental, nada de relacionamento, nada de comunicação, de gestão, de liderança, de planejamento, de todas aquelas todas competências que a mulher chegou chegando, que lutaram, fizeram, não, não dá, a mulher não vai entrar, porque a gente também sofreu muita barreira, o salário menor, mas como a mulher é persistente, ela não entra para perder, ela falou o quê? Vão ter que me engolir, eu vou ficar. Então, o que eu fiz? Eu vou estudar, eu vou me preparar. Eu fui diretora de uma unidade de negócio na África por 20 anos, indo e voltando com parte de treinamento. E eu peguei muito essa transição da mulher entrando no mercado. Lá foi mais impactante ainda, porque lá existe um paternalismo, existe muito dividido o que o homem faz e o que a mulher faz. Tanto que, olha só, sexta-feira é dia do homem, o homem pode sair sozinho sem a mulher. é ok? Até que vieram falar assim, ah, não, você vai sair sexta-feira, sexta-feira é dia do homem, eu falei assim, você é muito ingênuo. Eu falei, por quê? Porque na sexta-feira é o dia da mulher, não do homem. Não, nunca foi, é do homem. Eu falei, não, você sai, você sai sozinho? Sim, ok. E aí você sai, a mulher não pode sair? Não, portanto, não vão ter outras mulheres, mas as mulheres, elas ficam bem tranquilas em casa, sozinhas. Você acha mesmo que ela está sozinha? Ou ela tem a certeza que você não vai voltar antes? Será de quem a sexta-feira? Lógico, quase apanhei. Quase apanhei. Mas deu para ver nitidamente a vontade, o desejo e a determinação da mulher para entrar nesse mercado. Então, dei muitas palestras em universidades, tanto aqui quanto lá. E quando eu chegava, eu tinha aquele, aquela multidão e eu podia falar, 20% era homem. À noite, aquela mulher que tem filho, que cuida da casa, que administra a mãe, que está doente, porque ela dá tempo de tudo. E a cunhada, que o filho também, você pode ficar, pode, traz aqui, quem cuida de um, cuida de dois. E aí você fala, vou trabalhar de gerencia empregada, faz cardápio. Não, ele não, 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 não quero que faça frango hoje. Hoje tem que fazer músculo. Ele não gosta, não tem importância que ele mostre. Faz assim, faz o músculo, cozinha e bate, faz uma sopinha. Ela administra tudo. Sabe o que um gosta, outro não gosta, não vou fazer peixe. Não, faz peixe na sexta, que na sexta-feira a Juliana não está. Ela não gosta do cheiro, ela não pode com peixe. Né? Faz na sexta. Ela coordena. Então, ela está ligada, ela é ligada. Você acha que ela é ligada só em casa? Não. Ela é ligada em tudo. Olha, hum, olha aqui, Joelson chegou 30 minutos hoje, mais tarde. Aí eu falo assim, Joelson, na segunda-feira, você chegou 30 minutos mais tarde. O feedback é acertido, tá? E com CNV ainda, tá? Então, ela assim, é, com CNV, comunicação não violeta. Então, eu falo assim, Joelson, o querido. O querido fica opcional, tá? O que pode dar ironia. Então, Joelson, na segunda-feira, você chegou 30 minutos mais tarde. E hoje, você chegou 45. Eu, eu, eu me senti com essa situação, um pouco constrangida, primeiramente, de ter que falar com você, mas me senti prejudicada, porque eu preciso de você pela manhã, muito. Você sabe que a nossa tarefa, de manhã, ela requisita mais do que um profissional. Minha expectativa em relação a você, tô fazendo todos os passos do CNV, tá? Tá vendo, né? É. Minha expectativa em relação a você, é que eu possa contar com você, no horário, realmente, da entrada. Eu posso pedir pra você, uma gentileza, de chegar no horário, pra gente estar... ou se você tiver qualquer problema, você me comunicar com antecipação, pra que eu possa me resolver. Ok. Eu fiz todos os passos, e a comunicaçãozinha. E a mãe, ela também tem uns cuidadinhos, né? Eu não vou falar assim com o filho, Ah, eu coleguendo o meu filho, tadinho, ele tá aqui, fez xixi, não deu descarga, né? Não, tem que falar direitinho, falou, Oi, amor, você pode dar descarga no banheiro? Já veio a quarta vez na tua casa, então, você tem, porque você é uma líder educadora, né? Você é uma líder educadora, Então, você precisa educar aquela criança também, de uma forma gentil. Muito bem. Então, você vai falar com carinho. Tudo isso a mulher trouxe. Olha que coisa gostosa. E aí, o que aconteceu? Em Angola. Agora, depois de um monte de tempo, eu, quando eu passo por lá, pelos corredores, eu vejo quem? Ocupando as carreiras. 80% das mulheres, que eram as 80% que estavam na faculdade. Porque não tem segredo. E quem não é, e que não foi procurar, ficou com as informações totalmente obsoletas, achando que sabem tudo. E que são portadores daquela verdade absoluta que a gente sabe que não existe. Que a verdade é só relativa. Tão relativa quanto a velocidade dos acontecimentos. Quem é da era digital sabe muito melhor do que eu estou falando. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, nós temos duas formas de encarar todo esse movimento, toda essa mudança. A primeira é quando nós vemos a mudança como uma ameaça e temos medo dela. E aí, nós nos vitimizamos, nos colocamos no papel de vítima. A segunda oportunidade é quando nós vemos todas as oportunidades, as mudanças como oportunidades. E eu falo, hum, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E eu me coloco como protagonista. Eu assumo o papel principal e mostro para que que eu venho. E é por isso que nós, mulheres, estamos conseguindo atingir e conseguir resultados maravilhosos. E mais do que isso, não só nós estamos conseguindo atingir resultados maravilhosos, mas a gente acabou sendo uma mola propulsora de mudança e conseguimos fazer tanto perceber que nós precisamos de competências que estavam antigamente somente nos homens e trabalhando isso, exercitando isso, quanto também levando essa realidade para os homens. E estamos aí tendo prazer de conviver com homens mais sensíveis, com homens mais gostosos de relacionar. Então, nós temos que agradecer por essa oportunidade de vivermos nesse momento e vivermos o agora. Feliz. porque a felicidade, nós nascemos para ser feliz. E a felicidade, ela é composta por pequenos momentos de felicidade que somos nós que fazemos. Então, nós não temos que ser feliz quando o inverno chegar ou quando eu for para a praia ou quando o meu filho estiver com... Não, é agora. Sabe? É agora. Porque agora eu estou aqui, agora eu estou num evento maravilhoso trocando experiência, agora eu estou conhecendo gente, agora eu estou nessa palestra que está me fazendo pensar ou não está me fazendo pensar. Puxa, ela está falando tudo o que eu já sei. Ok, que bom que eu já sei porque eu tive a oportunidade de pôr em prática. Se não sei, estou fazendo pensar, que bom, vou poder pesquisar mais no assunto. Então, eu quero agradecer vocês muitíssimo pela oportunidade de estar aqui e mais do que isso, pela oportunidade de conviver com vocês nessa manhã, me colocando a total disposição de vocês do que for possível para mim e dizendo que cada encontro é um encontro e que quando a gente vai para o encontro nós levamos todas as nossas experiências, valores, crenças, portanto, ele é sempre único porque quem compõe não é quem está aqui na frente, mas é todo mundo que vem para o encontro. então, muito, muito obrigado pelo dia de hoje e desejo a todas e a todos que convivem com alguma mulher uma ótima semana e mês das mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.